O Centro de Medicina de Revisco Pais tem um veículo que é como um elevador disponível 24 horas, basta carregar no tal. Aqui tratam sobretudo pessoas que têm problemas de mobilidade, ou seja, que por acidente ou doença precisam de estar de cadeira de rodas ou de muletas temporariamente. Por isso o veículo quando abrir as portas vai fazer sair uma rampa para entrados. A grande imprensa está aqui dentro. Se estivesse numa cadeira de rodas confiada num veículo destes, sem com motor nem de um lado nem de outro, uma vez cá dentro vamos sozinhos para o destino. O carro teria parado ainda mais cedo se o obstáculo já lá estivesse. Mesmo neste caso surgindo de repente, foi possível evitar o embate. Tem sensores à frente que impedem o avanço se encontrar um obstáculo, pessoa ou objeto. Perfeitamente que se pode confiar. Aliás, ficou demonstrado. Todos os dias temos que confiar precisamente na ciência e na tecnologia. Senão não era possível fazermos o que faz hoje na medicina. Depois de várias demonstrações públicas, este é o primeiro modelo a realizar de facto um serviço normal. Substituirá a carrinha que transportava doentes entre várias zonas do hospital, sem necessidade de motorista, com pouco ruído e sem poluição. Dá uma grande sensação de liberdade aos doentes, ao permitir-lhe que eles a qualquer hora do dia ou da noite se possam movimentar dentro das estruturas do centro, o que não aconteceria com outro tipo de transporte. Tem os seus custos, mas penso que a médio prazo é perfeitamente rentabilizado. Começou como um projeto da Faculdade de Ciências na Universidade de Coimbra. O modelo, que agora começa a funcionar, tem carroçaria nacional e a ajuda da Siemens, quer em termos de tecnologia, quer na divulgação. Foi criada a Move, uma empresa para comercializar carros elétricos não poluentes, adaptados a cada local. Os targets do veículo de este género são os resorts, parques automáticos, aeroportos, centros congressos, parques industriais, bolsos tecnológicos, tipicamente zonas fechadas. Temos sempre reações bastante engraçadas. As pessoas ficam sempre surpreendidas, ficam sempre à procura do volante, onde é que estão os pedais. E a primeira reação, às vezes, ficam sempre assim, um bocado, mas isto não é condutor, o que é que vai acontecer? Mas é só nos primeiros metros e depois ficam sempre bastante agradáveis com a sensação. O veículo tem um percurso fixo que é indicado por um fio elétrico que está escondido aqui debaixo do pavimento, que é muito mais barato do que colocar carris, por exemplo. Se for instalado apenas um veículo por circuito, as 24 horas de serviço são forçosamente diminuídas com o tempo necessário para carregar baterias, normalmente durante a noite, em horários em que não seria utilizado. No futuro, a empresa gostava de colocar estes veículos também em cidades, mas nem a nível europeu se sabe ainda quais serão os requisitos para poder homologar um veículo assim, sem condutor, para um meio urbano. O Gonçalves, Horácio Medeiros, SIC.